O Mãe, em Siá, é Tô, Nhamê, ônhamê, 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 ô Não é assim Ui, ôi, não me casse Não é um Tu me sou Mi rei Ui, ôi, não me casse E eu adi não ador E eu sou Wadjah 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 Aie Jisase Ui, ôi, não me casse Não é um Tu me sou Ui, ôi, não me casse Papá na wata Jisase Wadjah 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 ums Wadjah 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 Amém. 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 Que me estou Unho Masou Aba Unho Aleluia Que me estou Unho Masou Aba Unho Masou É noite unho Masou Diz a ser Unho Masou É amparo Que me estou Unho Masou É unho Masou É amparo Que me estou Unho Masou É amparo 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 Amém. 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 Amém.